Na casa de vocês, vocês fazem tempero como, machuca como, aqui Landinha pica, Landinha pof, 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 pof nesse negócio, ó, e joga o machucador pra lá, eu não sei, não entendo não, gente. Depois que ela vem trabalhar aqui, eu já comprei umas cinco panela de pressão, porque todas ela entorta, ela quebra, ela danifica, porque isso não é pof, 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 aaaah! Marlene, meu amor, bom dia, ó, dona Ana, ó, bebeu um café de Marlene, já vai embora, né? É que eu tô vendendo essas capas de sofá, que essas capas de sofá foram usadas na casa de Mano Maria Braga, é boa toda essas capas, aí vende lá, que ela fez um leilão, que ela comprou outras, aí eu adquiri duas, mas só que lá em casa, só cabe uma, aí um eu vou vender, por dez mil, a sala não quer não. Mulher, essa capa de Mano Maria Braga, foi na casa de Juliana Paz, ó, até na casa de Faustão, essas capas de sofá, já teve no sofá de Faustão, ó. Isso aqui é relíquia, se isso aqui botar na tua casa aqui, ó, chama dinheiro, é, chama esperança. Será que não? E parece que esse vestido da senhora, bem florido, bem floricultura. E tu, Marlene, vai ficar com alguma? Vai não, né? Deus é comigo, vamos mandar uma carta pra Deus, que se ele não voltar dessa vez, não volta mais não, pra te pegar de jeito, porque tu tá ruim, não comprou a capa na minha mão. Se respeita, rapaz, a capa barata dessa, teve na casa de Faustão. Passando pra avisar vocês que faltam exatamente dois dias pra Birapitanga acontecer a maior festa da região. O índio, Vegas Exclusive, vai ser choque de xeré, que eu disse de xeré. Amores, vou receber um convite especial aqui agora, viu? Deixa eu filmar pra vocês verem. O que é que eles vieram fazer aqui, hein? Cadê ele? Gustavo, ali o carro, ali o carro, bora lá, Gustavo. O que foi, mamãe? O que foi, mamãe? O que é? O que foi, hein, que esse povo vai fazer aqui? Isso não tem o que fazer, não, é? Segura aqui, Gustavo, manda essa dorante. Tu só tá dando essa dorante pra passar, pra não receber o povo fedendo, rapaz. Olha, menina, que equipe maravilhosa de Itajiba, Bahia. Tu me viu? Eu tava bonita ou feia? Como é seu nome? Nathielle. Nathielle. Nathielle, ó. Para de inveja, deixa o nome dela. Você quer ter o nome desse. E o seu? Pablin. Pablin? Sim, sim. Ave Maria, pô, você botou o nome de rico, bombom. E o teu? Primeira-dama. Ai, ela é a primeira-dama? Ai, que chique, eu já sou amiga. Saia, se meta não. Saia pra lá, sai, bombom. Nossa, que nada, rapaz. A primeira-dama é amiga minha. Ache. Moleque prefeito, rapaz. Porque se tu não tem acesso a esse povo, tu não pode. Ela falou isso, nada. Falou, mulher. E o seu é como? Ó, Maria Alice é a mais quietinha, né, gente? O que é isso, mamãe? Olha, menina. São Pedro de Gitaúna. Vai ser babada. Alô, Gitaúna. Pra preparar o look de milhões. Que eu tenho que chegar muito fino, apresentavam. Já que o pai que o prefeito vem em cima de mim. Cirurgia, eu preciso. É o bonito do jeito que tô. O que tem que fazer é tu. Tu toda destruída, nasceu no dia errado, do dia do não. Pediu beleza, deu não. Pediu educação, deu não. Pediu tudo de Deus, deu não pra tu. Para de inveja. O Malteu é esse. Para, Gustavo. Vixe, bora conversar cá. Bora conversar com esse povo é ruim. Gente, olha pra aqui, ó. Itajibá, Bahia. Gitaúna, Bahia. Esse nome é igual Itajibá e Gitaúna. É Gitaúna, Bahia. Alô, meu amigo prefeito de Gitaúna. Marcelo Pecorelli. Olha o nome do homem. Pecorelli. Tem que respeitar. E meu amigo futuro deputado Patrick. Choque de xereca. Tô chegando, viu? Tô chegando. Que vai ser babado. Ninguém vai entender nada. Oi. Amores. Gitaúna. Tô passando aqui pra dizer pra vocês. Que eu tô chegando pra curtir esse São Pedro. Viu que eu não ia ficar de fora. Por que eu não ia? Todo mundo vai porque eu não vou. Se todo mundo tá porque eu não posso. Me poupa. Eu vou tá assim. Se prepara, moleque. Eu tô chegando. Não é, gente? Claro. Maravilhosa. Bom dia, gente. Gente, o Zé tem três dias doente. Febre, dor de cabeça. Gripe, tosse. Eu tenho aparecido aqui bem pouco. Mesmo assim, eu tô levantando. Gravando o tempo pra gravar. Os capítulos da novela do YouTube. Pra não deixar o público nas mãos. Hoje eu me disse bem pior. Mas tem umas coisas pra fazer. Eu vou fazer e finalizar. Ai. Bom dia. Moleque, esse mingau, Landinha. É uma demora, Landinha, pra fazer. Aí vem pra cá de touca de cabelo. Pra cá essa touca. Tira essa touca. O cabelo liso, escovado. Pra diabo de touca. Pra que tu escovou essa... Olha. Dá uma escova pra ficar no cabelo da touca. Tira essa touca. Agora faixa pra não cair o cabelo dentro do meu mingau. É, eu tô... A tentação. Eu estou com um problema sério de saúde. Eu preciso descobrir qual é. Bom dia, mamães. Eu já vim aqui na clínica. Preciso descobrir qual é, gente. É sério. E... Olha a filha do exame que o médico passou. Então, vamos lá. Amor, deixa eu falar pra vocês. Lembra aquele short que vocês amaram, meu? Que eu usei lá no Brega Light? Aqui na Mistura Feminina. O baita da minha amiga Dani tem dois, ó. Venha garantir o seu. Que vocês vão amar, mulherada. Ó, pode vir falar. Juninho falou que tem um short aqui. E quanto é, amiga? R$109,90 baratinho. Esse short é tudo. É um luxo. Venham buscar, gente. Pra ficar igual eu. Posso dar uma foto igual eu no Instagram. Venham buscar, pelo amor de Deus. Só não vou levar esses. Porque não dá em mim. Os daqui é tamanho pequeno. Daqui é 35. Daqui é 34. Venham buscar. Deixa eu falar pra vocês aqui. Caso vocês... Ai, Juninho sumiu, gente. Eu vou sumir um tempo aqui. Né? Por exemplo. Num dia tudo eu vou aparecer aqui. Mas não muito. Principalmente segunda e terça. Que eu vou estar... Fazendo exame. Por quê, gente? Já repara. Deixa eu explicar pra vocês. Se talvez alguém tenha isso mesmo que eu. E me responda aqui. Há muito tempo eu vi um vendo. Que eu tô cuspindo muito. Ou seja, a boca enchendo de saliva aqui. Ó, já tá cheia. Tem que cusper. É muito, muito. Eu acho que é excessivo demais. Onde gostei? Isso não é normal. Aí eu procurei. Fui fazer uns exames. Deu que eu tava com a vibe de cistosoma. Só que eu já tive a cistosoma uma vez. Essa verme eu já tive. Como eu já tive cistosoma. O médico falou. Não, você não tá mais com cistosoma. Porque toda vez que você fazer esse exame simples assim. Vai dar cistosoma. Porque o organismo entende. Mas talvez você não esteja mais com cistosoma. Mesmo assim, tomei remédio pra cistosoma. A agonia começou a mesma. A cuspideira não para. Fui. Marquei ontem um médico. Marquei um médico. Fui em Piauí. E o médico passou pra mim. Uma endoscopia. E um remédio de mais do abdômen. Vou fazer segunda e terça. Então segunda e terça eu vou dar uma sumidinha. Porque eu tava fazendo esse exame. Quarta eu tô fazendo outro check-up, gente. Mas eu entrei aqui pra dizer o seguinte. Você conhece alguém? Sabe de alguém que já teve isso? Excesso de saliva na boca? Cuspindo toda hora? O que é que pode ser? Porque verme já viu. Não é verme. Então você conhece alguém? Me fala aqui no direito. Amores, vocês estão sabendo da novidade do Auxílio Brasil? Você que recebe Bolsa Família, que recebe o Auxílio Emergencial, você pode estar tomando empréstimo mais de dois mil reais. Dois mil reais, dois mil e pouco. Assim, dois mil reais você pode tomar empréstimo. E paga em vinte e quatro parcelas. Isso é só o pessoal da Edson Negócios. Vou deixar o link pra você entrar em contato e resolver. Corra! Pega esse dinheiro e faça alguma coisa, moleque!